Fala galera, eu estarei aqui fazendo um vídeo pra vocês Hoje estarei mostrando como fazer o seu canal crescer Primeiro vocês vão, eu vou dar mais dicas pra vocês Olha pessoal, pra você deixar o seu canal crescer, ter muitos inscritos, muito like Você ser um canal muito bem visto Se o seu vídeo fazer sucesso Vocês vão aqui pessoal, nesse vídeo que eu vou estar ajudando vocês Para você ganhar muitos vídeos e valiações Eu não fiz no meu pessoal, porque eu não recomendo isso Porque aí vocês podem até perder sua conta no YouTube sem distribuir Por isso que eu não faço Agora se você, eu nem perder a conta Porque se você tiver uma conta no Google AdSense Que é pra você ganhar dinheiro no YouTube Pelo seus vídeos postados e monetizados Você não vai conseguir Você pode até perder a sua conta no AdSense Aí você vai perder se ficar sem ter dinheiro Aí você não vai monetizar seus vídeos Então pessoal, a primeira dica pra você estar divulgando seu canal Pra ele crescer pessoal Olha, aqui é o Bander de trás pessoal O Bander, o Bander é o que entrega Você tem que botar um Bander bacana Aqui o Bander bacana A foto do perfil aqui ó Que acorda com o seu Tecnogames Aqui o meu Tecnogames Eu botei aqui do Calfdude Que é um game Então pessoal, pode vocês botar aí Então Aqui pessoal Vocês podem fazer Os seus vídeos Você tem que Você tem que colocar bastante vídeos Pessoal Você tem que fazer uma rotina de vídeos Por exemplo Você pode botar segunda e duas vezes na semana Você tem que avisar Não botar nos comentários Eu posto Para seus inscritos Eu vou postar vídeos Dia de segunda e sexta Aí eles vão lá E já vão ficar sabendo Dia de segunda e sexta E já vão saber Que você vai Estar postando Então pessoal A segunda parte É vocês aqui ó Vocês podem divulgando o canal Divulgando o canal Aqui ó Você vai botando Divulgando o canal Vai aparecer já alguns Vocês podem fazer ao vivo aqui Filtro É ao vivo Depois que você apertar em ao vivo Vai ter vários aqui ó Live Ao vivo Ao vivo Ao vivo Aí vocês pegam O que tiver mais Pessoal Aqui ó Vinte e seis assistindo Vinte e dois Você pega o que tiver mais Assistindo Então Aí vocês vem aqui Chega bem aqui pessoal Bem aqui ó Aí quando eu vou dar uma bota Depois eu volto pessoal Voltando aqui pessoal Vocês vão aqui ó E vocês vão botar aqui ó Vocês pegam uma pessoa aqui ó Vocês pegam um elemento Qualquer pessoa aqui Que vocês quiserem Vocês apertam aqui ó Vocês pegam um negócio em cima dela Do iconinho da foto dela Vocês apertam e se inscreve no canal dela E vocês botam aqui ó Retribu 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 Aí vocês botam PFV Só isso Vocês colocam isso Quando vocês colocam isso Vou até ligar aqui o meu Contrador inscrito Ela vai Tá se inscrevendo no seu canal Dependendo se ela for uma mulher Se ela for uma mulher já Se ela for uma pessoa boa né Que tem gente que não quer Fazer Não quer Como é o nome Tem gente que não quer Deixar é Tem gente que não quer Se inscrever no seu canal É chato Só quer ganhar Não quer perder Só quer ganhar Não quer ajudar Os outros Próximo Então pessoal Vocês vão ter que Ó Aí vocês Pra vocês estarem fazendo Contando seus inscritos Em hora Em tempo real Na hora lá Pra vocês não serem enganados Vocês vão aqui ó Vocês vão apertar aqui ó Contador Vocês vão escrever aqui no Google Contador de inscritos Contador de inscritos Aí o primeiro que aparecer aqui ó Você apertando aqui Aí você apertando lá Você vai aqui no seu canal Pega o link do canal de você Ou então você bota só o seu Ó Vou botar aqui já O meu tecnolemo já tá com do jeito Vocês vão ter que botar o nome do canal Se você é certinho Tecno Tecno Games J.g Aí vocês apertam daí ó Já vai diretamente Ó Tem 87 Então ó Tem 87 Então tem 87 inscritos Ó Aqui ó Vocês podem ver aqui ó Eu tinha 87 Eu tinha 86 Agora Atualizando Atualizando aqui ó Vai aparecer aí Tinha 86 Quando é aquela mensagem Agora eu tenho 87 Aqui ó Aqui não aparece ainda Porque ainda não atualizou Aí vai até aqui ó 86 assinantes pessoal E é isso aí pessoal Vocês vão fazendo isso Puxando aqui ó Vocês puxam aqui ó Fotinho Vocês apertam aqui Como é o nome do canal Vocês apertam aqui Vocês vão aqui ó Aí vocês vão aqui embaixo Bem no cantinho Dá uns espaços Retribui Retribui Por favor Por favor Aí você aperta aí ó E aí tem algumas lives pessoal Que você pode botar Me divulgue Que eles vão estar divulgando você Você aperta me divulgue E eles vão divulgar Seu canal aí Aí os pessoal vão ver E vão querer entrar E vai mandar o link Do seu canal Pra Às vezes também Eles mandam o link Pro seu canal Pra as pessoas Ir lá e se inscrever E deixe que eu boto Coloca o contador Aqui na tela Então é isso pessoal Valeu Até o próximo Até o próximo vídeo pessoal Valeu Valeu mesmo Inscreva-se No meu canal É pessoal